Fala galera, cheguei aqui em Bálsia, o Eço, 2.500 metros de altitude e é um lago artificial que fica aqui no Chile. É realmente sensacional, aqui é a Cordilheira dos Andes no fundo e é uma visita guiada sensacional. Vale muito a pena, não só pela imagem e também você consegue ver a neve no fundo e no verão é um ótimo passeio para você conhecer aqui no Chile. Música 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 Música